Fala pessoal, mais um vídeo daquele peeling que vocês adoram, já fiz remoniência, já passou os 15 dias e agora nós vamos entrar aqui com a limpeza, aqui desse caso né, do peeling químico, esse é o pezinho número 2 já fui com o número 1, não sei se vocês viram aí, mas como eu falei, botei também na lateralzinha aqui tá aonde tem também uma calosidadezinha, a gente aplicou aqui para poder ajudar aqui a remover porque ela tinha um calinho bem grandinho aqui na lateral, então nós fizemos a aplicação do ácido ali também para poder ajudar ela nesse calinho, e soltou bem viu Vou tirar os pelinhos, senão o povo fala Poxa, podia ter raspado o cabelinho Vez em tona a gente faz Quando é masculino não, só quando é feminino Pessoal reclama, que tá com um pelinho grande, cabelinho grande na ponta do dedo Eu falo, a gente é podor, a gente é depiladora Ela faz com um cepa de habitats com bruxíssimas, que tem muito cuidado A gente fez isso, porque asтор будan coisas realmente pesadas E aí Ela sabe como os ''cabefis'cobir'' A gente fez isso aqui Porque a gente fez isso aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De sobrar as pontinhas laterais. Vamos lá. 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 Viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pele mais dura e resistente. Olha como é que a calosidade sobra, né? Isso atrapalha a unha. Olha como é que a calosidade sobra. A senhora vai sair daqui levinha, levinha. Uhum. A senhora vai sair daqui levinha. 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 Vamos lá. Olha que lindo, viu? Olha só. E o sol deu o ar da graça pra finalização desse vídeo, tá? E olha, os outros já tinham feito, tirado todo o ácido. E pra aqueles que gostaram, curta, compartilha, comenta, porque isso ajuda muita gente a crescer no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.